oi 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 caraca tá vivo para que eu não é isso é mano o cara virou o bicho caraca cara vai virar tudo zumbi na verdade todos esses corpos que a gente passou ele vai virar né talvez beleza bora vamos vamos de matar armada também que eu tô ligado eu tô em silêncio para galera galera não vai reto ainda não calma aí tem mais vamos pra direita é melhor para lá é para lá eu derrubar a chave para a esquerda para a esquerda que tem ali velho ali ó ali ó a porta nossa não vai não velho ai destrancou destrancou o zel ele vai tem medo não olha o susto acho que quando entra todos os players dá susto não que notório zel tava dentro da sala e a gente tomou susto é tem uma porta aqui todo mundo aí a porta abre é um hospital mesmo a máquina ali de fazer coisa aonde aqui de ver a cabeça é de ver a cabeça é a porta gigante é a pessoa aqui é é meio antigo isso aí é meio antigo mãe é sei lá essa porta tem de céu aqui né essa aqui não né não tem muita coisa pra lá velho tem caminho é um banheiro aqui é um banheiro é esse aqui é um banheiro certo certo se eu tirar esse aqui aí o diogo abriu e aí tu me deu dano calma com as caixas quando bate dá dano tá a porta que abre também acho que é a barriga do shrek me travou entendi porque esse duto aqui o diogo é provavelmente a gente vai entrar nele vai sair aqui ai tem que levantar o duto não é isso né não talvez a gente vai conseguir sair a gente vai conseguir entrar a gente não vai aqui consegue aqui ó consegue subir lá como aperto como é achar perto contra ele abaixa não vai vai sim mas eu quero que ele chove aqui tem pra cá posso tentar nossa coisa da volta que o pingo dá tá ligado ó que o sangue na hélice para de apontar essa pra mim não consigo não ver o meu medo é se a gente pular aqui a gente não conseguir voltar mais se não quer explorar a primeira o quarto o corredor escuro é tinha outro lado lá sim vamos pra lá então sim de outra porta ali ó o bumbum deixa a guima sozinha esperando tô zoando quer ficar aqui que o zéu não conseguiu pular não tem nada aqui ó não tem nada eu falo daquele corredor escuro que a gente foi aquela hora que a gente quase foi não foi tá ligado aqui é o outro lado tá trancado quer ver não deve tá vendo não tem nada eu acho que a gente vai abrir isso aqui passando pelo duto vamos pelo duto é vamos vamos não vamos lá naquele coisa primeiro não vamos pra direita no corredor escuro que a gente não foi mano mano ó eu vou falar o nosso tô achando eu acho que esse duto vai ligar até esse negócio aqui ó até isso se a gente for naquela direção lá deve ser o caminho principal tá ligado aí você quer chegar aqui a maioria que arriscar aqui o duto eu vou eu vou você espera aí eu vou todo mundo não vamos todo mundo aí vem mó sustão a gente tá aqui safe aqui mó trocar dele eu vou brincar tô indo calma tô indo também vai o Diogo é mó tábua tá ligado vai Zéu Diogo é mó tábua dura mesmo agora que o buraco eu aperto o espaço e o control junto aqui ficou tudo preto ai coraco eu acho que só você foi a gente tá tudo escuro tá tudo escuro Zéu vem pra luz que luz que luz que luz tem mano aqui tem uma luz eu vim pro preto eu acho que só você foi a gente ficou pra onde você foi é não tô vendo eu acho que ela tem que fazer alguma coisa sim pois que merda ai 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 tem uma porta eu falei guima eu tô vendo a guima aqui ah eu tô junto com a guima eu tava junto com ela ah eu pego a luminária eu pego a luminária e ilumino vocês é isso necessário mas você caiu dentro do coisa eu tô lá dentro do tuto que lugar é esse velho mas o Diogo não consegue descer não aí onde você tá não sei se eu for pra frente talvez não tô indo nem pra frente nem pra trás nem sei onde eu tô eu dei um tiro tiro eu mano você tá aqui perto sim mas não consigo ir pra frente não sim eu eu pensei que tipo se eu andasse pra frente eu caia no buraco onde o Zéu tava ó eu tô com uma luz e se eu avançar acho que a luz vai ligar de volta só que depende do Zéu eu tô junto com a guima aqui mas tá tudo preto né Zéu acho que você tem que achar a gente Zéu pra gente fazer os bagulhos juntos porque não tem como atirar com a luminária mas eu não sei como é que é assim que o Zéu entrou no futuro eu achei um negócio estranho aqui tem vida munição e tem um jogo Wolfenstein 3D caraca Wolfenstein mano eita consegui eu acho que o Augusto tá aqui ó e agora? Ah então você achou eu também eu tô aí tá andando tá andando aqui tá fazendo barulho tá fazendo barulho sou eu que tô fazendo pulando eu não tô andando não velho espaço e o control e segura o W pra ir reto como é que é? espaço é o espaço e o control pra pular e agachar tipo que ele ah foi ai cadê vocês? mas eu não consigo andar aqui o Shrek, eu não consigo andar o Shrek tá na minha frente velho o Shrek me travou aqui eu não consigo andar também mano eu tô dentro do Shrek velho a barriga dele ah velho respondeu errado dá um outro explode eu acho dá um outro explode Tinha essa luminária que eu peguei, tem que andar com ela pra iluminar, beleza, o mundo desbogou, ó, segue aí, tinha essa sala aqui, ó, olha o medo aqui dela, ó, tinha essa sala aqui, ó, olha a porta aqui antiga, tá seguindo? Ó, a gente tem bala aqui, ó, velho, peraí, calma aí, eu também tô bugando na porta, velho, é o boneco da game, é muito grande, velho, nunca vai sair esse Shrek, velho, tem que andar devagar, sim, aí, ó, aqui tem munição e vida, ali ó, tem vida, ó, o Feinstein, mano, eu joguei isso aqui no Mega Drive, mano, caraca, velho, e aí? E esse de bagulho verde aqui em cima? É vida, isso aí é vida. Vida? Vida? Pera, eu preciso de vida ou não? Mas é objeto? Não, não, eu morri. Você tá 100%, o Augusto tá 100%, o Diogo 100%, todo mundo 100%, é que a gente morreu, né, na verdade, eu acho. Tá gravando o jogo, leva o bagulho aí, mano. Você tá 90%, eu quero tá com a arma, Zéu. Fica aí com o bagulho, gente, sério, eu quero tá armado, mano. Ah, eu peguei munição agora, agora tem munição. Boa, então, vamo. É que eu acho que você morreu, tá ligado? Não, eu já espawrei com munição, hein, rapaz. O Shrek no escuro é um volvuto preto, velho, gigante, corcundo, dá medo, velho. Aham, medonho, mano. Vai. Quem? Você. Oxi, eu sou mó bonitinha, o Shrek. Vai, Zéu, tá com medo? Mano, é só a lacuna do Zéu agora, velho. Eu queria dar grafite, vem pra cá, ó. Eu não explorei pra cá, ó. Então vamo. Vai dar merda, mano? Vai, gente. Não, agora eu tô armado, mano. Tá todo mundo recuando. Eu tô andando devagar, porque eu não sei o que tem pra cá. É, a gente também não sabe. Tá muito escuro. Pra esquerda tem um bagulho ali, pra esquerda. É, tem um minismo. Vai dar merda, tem uma morda aqui. Peraí, tem alguma coisa ali na direita, velho. Ah, Zéu, entra lá. É grade, ó. É grade. Enzel, entra nessa porta aqui, Zéu. Tá fazendo barulho. Pronto. Vai, vai na frente. Ave mariiiis. Tem outros barulhos. Nossa, aí é um labirinto, literalmente. Por que a lanterna não tá funcionando, velho? É porque só funciona o Zéu agora. Essa parte, acho que é assim mesmo. A mão do Zéu, tem que ficar bem perto de mim. Por isso que eu tava falando pro Diogo que tá gravando ele andar com a lanterna. Não, mas eu quero ficar armado. Não tô ligando, não. Calma aí, volta, volta, volta. Tem que entender que o Diogo tá com medo, velho. O caminho é por aqui, ó. Pelo esquerdo. Tá com um labirinto. O Shrek vai passar por isso aqui? Acho que passo. Passo, velho. Ó, mas é que tá bugando, velho. Tá fechado? Tá fechado. Arrasta o treco aí. Não, não vai. Deixa eu dar um tiro pra ver se ele vai pra frente. Não tem como empurrar? Tem como empurrar. Vê se tem como empurrar. Pega a lanterna, mano. Solta a lanterna. E pula. É isso mesmo. Pulei, pulei, pulei. Alguém pega a lanterna aí. Peguei, peguei a lanterna, vai. Pulei, dá um contra. É piquinho, velho. É bugado, mano. Pulei, aperta o control depois. Ele não consegue, velho. Pulei, aperta o control. Ah, pulei, aperta o control. É isso. É bugado, velho. O Shrek é muito bruto, velho. Foi abrir, o Augusto fechou. Vai. Abre aqui, Zé. Aponta aqui, Zé. Almeida, que Zé perdeu a lanterna. Vai. Pronto. Puxa, igual a de NFV, velho. Vai vir uma parada com um milhão, vai vir, velho. E aí, acaba nunca. Tem uma porta aqui. A porta é da bruxa 216. O Thiago tá... Ai! Ai, atrás de vez. Tá atrás. Matou. Tem mais? Boa, caramba. Levei tanto pra cá. Deixa eu ver. Não, você tá com 80 ainda. Ah, só 20. Carrega as armas aí. Sim. Como carrega? Não, você não tem, né? Porque você tá sem arma não é mesmo. E essa porta aqui? Acho que não faz nada, né? Não, enfeite. Eita. Houve um choque, hein? Deu choque pra esquerda. Cadê a luminária? Ficou no chão. Você encosta em algum lugar, ela sai, mano. Não dá pra mão. Eu fui pra direita aqui. Eu quero ver o que tem aqui. O problema é que, tipo, o Zé tem que segurar a luz e não pode pegar a arma, tá ligado? Segurança. Não é segurança. Será que aqui a gente vai conseguir ativar alguma coisa? Vai na frente, ó. Pariu, vamos lá. Bora. Ai, pingo. Tem o Hulk ali, ó. Cabeça de carburador. Caraca, o Hulk maior, com a cabeça fina ali, velho. Ei, quem tá fechando a porta? Que isso? Tem um cara aqui. Sai, 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 sai. Onde, Zé? O que é? Tem um cara aqui na frente. Tem um cara. Ele não atira nele. Não tô vendo, não. Tem nada, Zé. Acho que foi um NPC que foi colocado sem querer. Eu tô vendo o cara. Tem um cara aqui. Eu tô vendo, cara. Ele tá piscando o olho dele. Ele tá branco. É um NPC, velho. Ele tá paradão aí. Eu não tô vendo, não. Vocês tão vendo o espírito aí, mano. Não tô vendo também. Eu tô, velho. É um cara... Olha o Discord. Cara, ele tá com o olho branco? Ele tá piscando o olho branco. É verdade, tá com o olho branco. Tô vendo, não. Olha o Discord. Deixa eu ver o Discord. Calma aí. O cara é da laranja, mano. Ali no canto, ó. Eu vou pegar. Não dá pra pegar, não. Não dá pra pegar, não. Tá doido. Eu tô sem. É, porque eu tô sem, Jairo. Acho que é quem precisa, tá ligado? Sim. É. Não, aponta a arma pra mim ver. Ali tem uma porta. Eu tô com sem? Tá com sem, Jô. Ali tem uma porta. Ah, então é isso mesmo. Essa aqui? É. Aí, vai lá, Jô. É o banheiro? É o banheiro? Pra lá também, pro outro lado. Ah, tá. Foi quem te veio, não é não? Cadê o Pingo, velho? O Pingo tá do teu lado, eu acho. Não dá pra ver. A gente tem que seguir a lanterna, Jô. A gente veio daí, a gente veio daí. A gente veio daqui. É, tinha pra lá e ir pro outro lado. O Augusto é mó baixinho, velho. Eu sempre perco. Ah, sim, mano. É por lá mesmo, então, o caminho. Então, vai, entra aí, vai. Por aqui. É um banheiro, velho. Ah, então não é por aqui, não, o caminho, pô. Não é por aqui, nada. Tem algum duto, alguma coisa. Tem que ficar olhando, Jô, no teto. Pode ser que tenha alguns dutos pra gente pular, igual a gente pular aquela hora. É. Tô olhando. Vem, vem. Vai ali fora, vai. O problema é essa lanterna, só o Zéu que fica iluminando, tipo. Antes a gente tava com a nossa lanterna, né? Cada um com a sua lanterna. Tem duto em cima, eu tô vendo. Sim, mas eu acho que aquilo ali... A gente caiu desse duto, né, de cima. Não, acho que não foi esse aqui, não. Ah, não, esse aqui também não. É uma curva. É uma curva. Vai pra lá, não é aqui não, Zéu. Vai pra trás, vai pra trás. Servinho mais encantado com a luz, tá ligado? Fui todo feliz, tipo, a luz. É verdade. É luzinho. E pra esquerda? Ah, dá uma gente ver. Sim. Eita, pega. Aqui a gente não foi ainda, não. Aqui a gente não foi ainda, não. Pode ter bicho aí, hein. Se vier a gente, nós estamos tiros, mano. Só vai. Ó, tem uns corpos só aqui. O cara tá morto. É, o cara tá morto aqui, né? Tá morto, né? Tá morto, mas passa bem. Tem pra esquerda aí reto. Tem uma porta aqui, ó. Essa porta aqui é enfeite, é enfeite. É pra aí, mano. É pra aí, é pra aí. Ó, eu ouvi um barulho, mano. Eu ouvi um barulho. Também ouvi. Aí, agora o Zéu não corre mais. Agora o Zéu tá andando devagarzinho, contando o passo, ó. Pézinho de vovô. É, pra meia linha. Tá quebrada essa porta. Tá quebrada essa porta aqui, ó. O que que tem mais pra casa? Ó o bicho vindo, moleque. É mais corredor, mano. Não, aqui... Tem nada aqui. Tá. E esse barulho aqui? Será que roda essa bosta? Não. Não, não. Vai, Zéu. Tem pin aqui, ó. Peguei. Tem o quê? Aqui, eu falei. Será que dá pra gente coisar? Como é que faz? Tem na frente. Tem que botar alguma coisa, eu acho, mano. A caixa não dá aqui, ó. A caixa de trás aqui, ó. Verdade, verdade. Tá, cuidado que a caixa, ela quebra. Então, ela bate na gente, bate sangue. Essa é de pé, é de pé. Não, essa não pega. É aquela. Aí. Vê se dá pra subir aí, Guilherme, vai. Aí. Agora dá. Pode ir, Zéu. Tá bom. Leva o bagulho? Não, não sei quem faz primeiro. Vai, vai, vai. Pule, aperta o contra. Calma, eu vou tentar jogar lá. Joguei. Jogou. Beleza. Mas dá pra ver, Guilherme. É, dá pra ver. Vocês não estão vendo? Mano, Zéu jogou longe o bagulho, velho. Eu não consigo. Deixa eu ir lá, vai, Zéu. Sai daí. Sabe lá, então, vai. Peraí, tem alguém na minha frente aqui, Zéu. Vai pra direita, Zéu. Vai pra direita, Zéu. Pronto, fui. Aí. Já tiraram aí, mano. Peraí, peraí. Conseguiu pular? Mano, consegui, consegui. Aí, boa. Traz aqui o bagulho, velho. Meu personagem, meu personagem não tá lá. Ah, não, cai, cai, cai. Calma aí. Eu não sei onde eu tô, velho. Tá tudo preto pra mim. Eu tô vendo só... Eu não consigo ver nada aqui, mano. Tem alguma coisa pulando aí. Mano, por que que o Zéu jogou aquilo, velho? É melhor ele ter deixado aqui e ter jogado depois, tá ligado? É porque eu falei... Você fala, leva o bagulho aí. Eu tava entrando. Deixa eu tentar, vai. Ah, velho. Deixa eu tentar, vai. Pulha perto e contra. Calma, ó. Tô chegando aqui, calma. Vai, vai. Pulha perto e contra. Ai, calma. Ai, eu caí. Ai, a caixa tá indo pra trás, mano, tá ligado? Ó, deixa eu empurrar lá pra cá. Pulha perto e contra. Beleza. Foi, foi. Acho que foi. Pulha perto... Ai, eu vou pra trás da caixa, mano. Calma aí. Vocês não viram alguma coisa? Tá mó preto aqui pra mim. Só... Que susto, cara. É, é o que eu queria. Só pra ver se eu consegui enxergar alguma coisa, mas dá pra enxergar nada. Pois é, mas não ilumina nada a bala. Pode abrir o options aqui, eu vou aumentar o brilho no máximo. Não dá, mano. Deixa eu tentar, o personagem dele é menor. É verdade. Vai, deixa eu sair. Vai, Augusto. Tenta aí, vai. O problema é que eu não sei. Eu não consigo enxergar nada, velho. É que tá baixinho, né? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô meio a porrar ali. Sim. A caixa parece que tá num canto, mano. Calma aí. O problema é o fato da parada tá... Nossa lanterna não funciona mais. Deixa eu ver, Augusto, onde ele tá. Eu acho que eu não tô subindo na caixa. Não, não tá na caixa ainda, não. Dá pra pegar a caixa? Não, se pegar a caixa, vai tirar ela da posição, mano. Ah, eu subi na caixa? Alguém me matou, mano. Entrei, Nuduto, entrei, entrei. Entrou, entrou, entrou. Boa, entrou, entrou. Boa, entrou, entrou. É que tá com o bagulho. Eu perdi sangue, eu acho. Traz pra cá, tá ligado pra cá. Aí, aí, tá iluminando, tá iluminando. Aí, aí, já tá bom, já tá bom. Não, precisa cair não, Augusto. Mas tá, deixa aqui fora, vai. Não, sobe aí, sobe todo mundo. Eu fico com o negócio. Primeiro, tem só. O da lanterna tem que ser por último, velho. Tem esse cara falando, ai, já vai na frente. Ó, é aqui o problema. Não, pera aí, vai alguém na frente, pô. Como aí? Tá, me dá aí, que eu sou o da lanterna. Aí, eu consegui, mano, agora. Pô. Quer pegar a lanterna? Vai. Aham. Vai lá. Mano, como faz depois? É, pula e aperta o contra. Depois do contra. Não, você tá segurando o contra primeiro. Vai, isso, mais um agora. Mano, é muito grotesco o Shrek, velho. Gigante, né, mano? Vai, Guilherme. Mano, acho que eu tô bugando. Pula, velho. Aí, conseguiu. Vai, isso. O problema é que a gente tem que esperar eles, porque aqui tá tudo escuro. Pô, Diogo. Tô mó breu. Não, dá hora que a Guilherme é uma parede, né? Se tem iluminação lá, eu não tô vendo. Pô, babo de gigante. Cadê? Não dá pra ver, velho. E é. Eu consegui escolher o primeiro personagem. Mano, não dá pra ver, velho. Tá tudo escuro de novo. Ô, Diogo e Augusto, você sabe que personagem eu tava pensando em escolher? Hã? O Ítico, com aquela máscara de demônio dele. Ítico, com o Kurosaka, eu tô ligado, sim. Ô, eu não tô vendo nada. Ô, vocês tão com a luz aí, velho? Eu não tô vendo nada. Eu tô com a luz, velho. Eu vou iluminar aí, ó. Aqui, aqui atrás dá pra ver. Eu não tô vendo pular, velho. Tá bugando. A Guilherme tá bom. Ô, joga a luz aqui dentro, Augusto. Que a gente ilumina pra você na porta. Olha, eu sou um ogro dentro do bagulho. Vocês tão vendo aí? Mas eu sou um ogro, pô. Ô, Diogo, você tá andando, hein? Não, eu parei. Eu não tô vendo nada. Vou tentar, vou tentar. Não dá pra ver nada. Foi. Boa. Tô esperando uma luz. Ah, aleluia. Vai, cadê o Diogo? Ele subiu, velho. Como assim? Tem uma escada aqui, velho. É uma escada, velho. Eu já tô numa escada, nem sabia como. E aí, Diogo, vai. Tá, vai. Vai subir. Tem que subir, gente. Não, a gente não faz. Calma aí. Acho que eu tenho que... Não. Acabou. Ah, tá. Tem que ir pro lado. Calma aí. Aí, ó. Ah, tá. Vem. Aperta o control na hora que eu vim pra cá. Mano, não tô vendo nada, velho. Eu tô entalado aqui na escada. Mano, eu acho que o primeiro que tinha que ter a luz, mano. Ô, bota a luz aqui pra eu tentar pegar ela. Puxa pra trás, lanterna, Zé. Eu tô tentando, mas você bugou ela. Eu não consigo tirar ela do canto. Vai pra trás aí que eu tiro. Peguei, peguei, peguei. Foi. O primeiro que tem que ficar, velho. Cadê vocês? Eu tô olhando a Gima aqui. Aí, ilumina. Nossa, o Pink chegou maior armadão aqui com a luzinha de fundo. A Gima pegou uma parede aqui, mano. Acho que ela caiu, Zé. Ela caiu. Ela tá aqui na minha frente. Mas será que ferrou, mano? Peguei, peguei, peguei. Boa, ilumina isso aqui, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu não tô vendo nada na minha frente, mano. Eu não tô vendo nada na minha frente. Pra que a Gima escolheu o Shrek, velho? O Shrek tá fazendo uma sombra aqui, velho. O Shrek fez uma puta sombra. Eu morro mais de costas. Ô, tem um buraco aqui comigo. Vai, Gima. Tem um buraco, tem um buraco. Vai, desci. Vem. Aqui vai dar uma melhorada. É, tem que descer agora. É, vem, vem. Eu vou esperar chegar a luz toda aqui, velho. Senão já era. Aí, ó. Isso, velho. Vai na frente, ó. Vai, vai na frente agora, Zé. Vai, vai, vai. Tá tudo entupido aqui. Que luta, mano. Tinha que conseguir chegar aqui, hein, velho. Eita, peraí. Ah, merda. Olha a merda, olha. Ô, eu vou atirar, mano. Se vinha o negócio, eu vou atirar. Eu também. Vai, Zé. Vou fechar o olho e vou atirar. Calma aí, calma aí, calma aí. Ah, o Augusto tá mais ferrado ainda. O Shrek gigante aqui atrás, tapando, tá ligado? O Augusto tá vendo nada. Ai, conseguiu. O Augusto tá vendo o burrão do Shrek lá. Entrei, entrei, entrei. Vai. A bundinha seca, né? É uma escada pra descer agora. Tá, que seja. Calma, calma, calma. Tem que pegar a lanterna que tá bugando. Ó, desceu a escada, é pra direita. Ah, Zé. Puxa e vai de costa, vai de costa. É que você tá subindo a escada, eu acho. Tô tentando. Calma aí, vai. Aí. Pegando a lanterna, pronto. Pegou? Tá. Aqui abaixa agora, hein. Mano, esse... Eita, pico, o Shrek caindo de nada. Cadê o Augusto? Tô em cima aqui, nesse caso. Vai, o Augusto, Zé. Vamos descer, o Augusto. Ele tá aqui já, eu acho. Tá aqui. Não, não é nem pra ver o Augusto, velho. Mano, nem tô andando. Tô atrás da guima, pô. Aqui atrás. Aqui de esporo. É verdade. Descei. Descemos. Aqui, acho que é a merda. 16, a gente já tava aqui, mano. Lembra que o Augusto falou? Tem luz, tem luz aqui já. Tava não, velho. Atrás da porta, a gente tá atrás agora da porta. Ah, tá, essa lâmpada aqui tava apagada. Pode parar, não é aqui não. Eita, vai, Zé. Pelo menos aqui tem luz. Tem luz, deixa eu ver. Tem ali, ó. Tem um pouquinho só ali atrás ali. Ah, naquela parte. Sim, pra cá não. Mas ele já iluminou mais o corredor. Não importa o guarda lá que a gente viu. É, que a gente olhou pela hora, sim. Ele mesmo. Isso, a gente tava do outro lado. Ah, lembra que eu falei que a gente ia sair aqui? Saiu. Sim. Não, esse daqui é em outro andar. Outro andar? Mano, eu nem sei mais onde eu tô, velho. Depende. É porque a gente tá aqui no andar da livraria, do cartão da livraria. Não, Gui, mas a gente foi pra andar a menos três, lembra? Dentro do duto. Então, e esse daqui é o do cartão da livraria, que a gente viu o cara. O que o Gui tá falando é que a gente caiu no duto. Olha a merda. Calma aí, Zé. Vocês viram? Vai lá, apareceu um cara ali. Tinha um bicho sentado, do outro lado da grade. Um bicho sentado? Não, é um negócio vermelho ali, eu vi. Sai, sai, sai. Ah, Zé. Pega. Ah, Zé. Nem ferrando. Não acredito. Levanta ela e passa, acho que dá pra passar. Aê, sim, mano. E essa porta aqui? É o drofo maior. Escada, escada. Mas não confia, não. É, leva aí, é isso aí. Caraca, não para de descer. Eu vou fechar a porta aqui, tá? De cima. Fechei. Só pra ninguém entrar. Aqui, o quê? Ó, vai pra casa. Cadê o Gusto? Tá aqui. Tá aqui? É, tá ali o pino. Tá. Estágio 6, 4. Caraca, infinito, cara. Tá descendo mais. Tá, aqui não tem nada. Eu acho que a gente tá perto do final, hein? Será, mano? Imagina, a gente perde a lâmpada. Ai. Vai vir alguma coisa, né? Nossa, a moto do P, mano. Vocês ouviram? Eu tô sem som aqui, ouvindo musiquinha feliz. Eu tô olhando pra frente e pra trás, mano. Por isso que eu não tô dando tanto grito. Mas eu tô mesmo assim, velho. Tem uma vez aqui? Não, não. Deve ter pra gente vir aqui. Não, aqui não. Aqui eu acho que é só lixo mesmo. Mano, maior bunker isso aqui, né, velho? Né? Aí, tá aberto aqui, ó. É, sim. Tá, pode ir. Aham, só vai. Aham. Aqui não é nada pra lá, vai pra direita. Pra esquerda, quer dizer. Alguma coisa na minha frente caiu. Foi aqui atrás. Isso aqui quebrou a garrafa aí. Você pisou na garrafa. Oxi. Tá, isso aqui é só um caminho que a gente tem que ir, mano. Isso aqui não tem outro caminho. Acho que é tudo isso. A gente tá rodando em círculo, né? Parece. Não, não é círculo, não. Gente, agora vai pra esquerda, quer ver? Não, corre não, corre não, corre não. Ah, vocês falaram que eu tava com medo? Não. A gente também tá, relaxa. O que? Você não tá? Não. Ó, tá vendo? Ó, isso aqui, ó. Tá igual aquele jogo da cobrinha que no final aparece um capeta na frente, velho. Tem coisa na direita e reto. Tem? Tá reto ali, acho que não... É, tem uma porta. Essa porta tem enfeite, essa porta tem enfeite. Essa porta não abre. É pra lá, então. Ai, meu Deus. Toda hora eu bato na cara do Shrek, o bagulho, mano. Shrek mó coco, né, mano? Mano, deixa o meu Shrek em paz, velho. Ai, pera, pera, não sei onde eu tô. Calma, Zé, pera. Aí, ó. O Shrek morreu, mano. O Shrek morreu, mano, que demoniado. O pior aqui é a minha. Ó, tem um corpo aqui, ó. Pô, tem uma linha de arrastado, mano. Pô, esse corpo foi arrastado daqui da esquerda, então bora pra lá. Não, Zé, olha o que tem atrás primeiro. Ah, vamos. Outro lado, né? Ô, meu medo é o Zé entrar numa sala, ele ficar preso, a gente ficar sem a luz, mano. É, não, porque tem isso de ficar preso também, Zé. O caminho parece que é aqui. Ô, vamos olhar o que tem do outro lado, então. Olha no corpo lá, velho. Nossa, Diogo, você tá sem vida, Diogo. Tô? Você tá com 25, velho. Ah, eu tomei porrada lá. Ah, ele fez também. É lá, então, velho. É, quando vier o bagulhinho verde, então, não sei, deixa que eu pego. Meu verde acho que não acaba, não. Ai, meu Deus, o que que é isso aqui, Zé? O que é isso aqui, Zé? Pega. Ah, tá, velho. Pobre. Ah, talvez eu ia ter vida nessas estantezinhas aqui, hein. É, se tiver, deixa pra mim. Tem nada. É engraçado o pinguim, velho. Armado, né? Pinguim e como? Mô, bravaço. Sim, velho. Tem nada pra falar. Vai. Tem um barulho, respiração. Pra cá, ó. Vocês estão me seguindo? Sim. Uhum. E aí, vai. E aí, meu? Que tenso. Tenso pra caramba. Não, o que fica mais tenso é o fato da luz estar só contigo, tá ligado? Sim. Se tivesse geral com lanterna, tava safe. Tava safe, é? Tava, menos pior, na verdade. Ai, não, velho. Queimou, beleza. Queimou. Ai, lanterna voltou, lanterna voltou. Voltou, voltou. Isso. Isso. Voltou a lanterna. Ah, agora tá com sua bosta longe. Foi só reclamar da lanterna, viu? Tá vendo? Isso, vamos buscar. É, aquela hora que tava bugando a flechinha era da tua luz que tava já queimando, eu acho. Segura o shift. Tá, não levei susto agora, porque o barulho não foi tão alto. E a barulha? Vamos, é mau bagulhão. Tem que segurar o shift também. Não tem como fugir disso. E agora? Ai. Morreu. A minha tá iluminada aqui. Cadê vocês? Estamos todo mundo travado aqui. Sim, sim. Mano, anda, anda. Anda com o shift. Segura o contra. Ah, tá. Ei, tu corredorzinho. Cadê a guima? Cadê a guima? Aperta o shift e bota pra frente. Ah, mano, eu não quero ficar separada, não. Aperta o contra. Aperta o contra e anda pra frente. Eu já tô, tô numa parte aqui. Aonde? Cadê vocês? Então tá lá na frente. Então você deve estar mais lá na frente. Não sei. Ah, eu tô no túnel. Provavelmente. Você tá num... Num... Corredor? Bem feio. Túnel. Tô num túnel. Ah, então é aqui mesmo. Ah, você andou pra frente. Eu acho que a guima tá em outra dimensão, mano. Eu tô em outro lugar, véi. Eu acho que eu fiquei separado de vocês. Porque quando vocês entraram no bagulho, você parou. Vou dar explode também, hein? Tem uma porta aqui pra quê? Calma aí, volta aqui. Vamos voltar aqui pra onde é. O Pingo voltando. Não, véi. Se eu... Se eu... Ah, mano. Eu renasço lá. Onde você renasceu? Ô, guima, mas o jogo... Esse... Esse jogo de terror do Gmod é assim mesmo. Uma hora a gente se encontra. Mano, eu tô num lugar aqui. Cadê vocês? A gente tá no corredor. No lugar que você spawnou. Corredor. No corredor fininho. Tudo preto. Ah, mano. Eu tô num lugar mó estranho, véi. Eu não quero jogar mais. Não, eu vou ficar sozinha. Eu vou tirar a tela aí pra te ver. Aqui, eu vou comer. Tem uma porta aqui. Aham. Ah, ele corre mesmo quando tá com shift. Ele corre um pouquinho mais rápido. É verdade. É, mas ele corre mais. Vou abrir a porta aqui. Mano, parece que a gente... Parece que a gente tá, tipo, no lugar do... Do Jogos Mortais, vim, mano. Oh, que estranho. Ficou em câmera lenta agora. Ai, caramba. Apagou a luz, hein. Apagou a luz. É, deu uma piscada. Mas eu pensei que você tinha visto alguma coisa. Agora. Não tem caminho? Ah, gente, como vocês. Deixa eu observar só, vai. Calma, tá ficando em camiscura. Apagou de novo. Apagou de novo. Sim. O lanterno funciona. Voltou, voltou, voltou. Tamo em cima. Tamo perto da guia, parece. Segura o control aí, que... Ele vai desbugar, eu acho. Aí, tamo aqui em cima agora. E agora? E a guia? Ai, meu Deus. Calma aí, calma aí. A gente tem que achar ela. Eu vou tentar abrir essa porta aqui. Tá bom de onde a gente veio, não é não? Não abre. Não. A gente simplesmente apareceu aqui. Sim. E agora? Ó, a música. Vocês tão vendo? Parece que é. Tá passando música. Tá. Parece o lado de fora, né? Você quer ver aqui, guia? Onde a gente tá falando de fora do hospital? Será que a gente conseguiu fugir, mano? Tipo, é uma caverna isso aqui, hein? Acho que a gente vai fugir. Galera, a gente vai parar por aqui. Se vocês quiserem que a gente continue, mano. Pra gente ver como é que isso aqui vai dar, velho. Eu não sei onde isso aqui vai dar, não, mano. Se vocês quiserem que a gente continue, beleza? Deixa o like boladão. Deixa o comentário muito louco. E dá umas ideias aí de gravações pra gente fazer no Gmod. Olha essa foto aqui de tempo, de época aqui, mano. Olha essa foto. Pô, a Gmod sumiu, velho. Mano, essa menina tá desaparecida. Essa mulher aí dessa foto, beleza? Então a gente vai ver se a gente encontra ela no próximo episódio, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer. Tamo junto. Passa no cantinho, tá mais um moleque. É nóis, valeu. Fui. 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 Obrigado.